Meu nome é Sandra, eu conheci aqui a Igreja Adventista da Promessa, tive o prazer de estar hoje congregando aqui com os irmãos. Me converti, tinha 17 anos e estava em outra denominação, em outra igreja. E quando veio a pandemia, aí vem os cultos online, eu estava estudando a Palavra de Deus em casa. Depois disso, eu comecei a me perguntar por que a gente não guarda o sábado. Na outra denominação, nós não tínhamos o costume de guardar o sábado. Mas eu acho isso muito importante, porque é um mandamento. E foi maravilhoso. Conheci aqui a Igreja Adventista da Promessa, através de um amigo, um amigo me indicou aqui. E aí eu falei, eu vou lá visitar. Mas eu não falei que dia que viria. Porém, ele se antecipou e falou com a Elisama, uma querida nossa aqui da igreja. E ela me recebeu logo na portaria. Eu estava perguntando se podia estacionar ali na frente. E ela me indagou assim, Sandra, pode sim. Claro, estaciona o carro aí, seja bem-vinda. Aí eu fiquei muito surpresa. Eu falei, nossa, como ela sabe que eu me chamo Sandra? Fiquei bem surpresa. Mas assim, ali, eu já me senti muito acolhida por ela. E eu me senti muito à vontade. No final do culto, o pastor Alan perguntou para a Elisama. Eu estava de frente para ele, mas ele perguntou sempre a Elisama. Elisama, já conversou com ela aqui sobre a nossa igreja? O que você acha? Será que ela vai querer ficar aqui? E eu falei, pastor, eu já vou congregar aqui. Amanhã, se tiver culto, já vou estar aqui. E desde esse dia, eu nunca mais deixei de vir. Eu não faltei nenhuma vez. Não me lembro, né? Pelo menos. Eu estou muito feliz. Estou, assim, realmente como quem sonha, sabe? É exatamente o que eu buscava. Me emociona bastante falar dos irmãos, porque é uma família, sabe? Todos aqui, eles têm um carinho muito especial, não só por mim, mas pelos meus filhos. Então, assim, não tenho nem palavras para descrever esse amor, né? É um amor que a gente só vê em Cristo mesmo. É um amor que a gente só vê em Cristo mesmo.